Eu continuo fazendo filme porque continuo me chamando todos os dias, sempre. É uma hipocrisia tão grande nesse nosso meio e no Brasil todo, no mundo todo. E as pessoas muito gostam, gostam muito de mim, dão um presente e eu agradeço. Sai comigo que eu vou te dar o papel. Isso é abominável. O ser humano que faz isso não tem dignidade.